Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aulinha de hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, eu vou começar parabenizando alguns alunos que têm mandado todas as atividades, mas tem um deles que merece, ó, muitos beijos, que mandou todas, todas as atividades. E é o Nicolas Lima. Então vamos lá, Nicolas, vamos contar quantas estrelas você vai ganhar. Uma, duas, três, quatro, cinco. O Nicolas Lima ganhou cinco estrelas. Eu estou muito orgulhosa de você, meu amor. Continue mandando as atividades que depois vai encher tudo aqui. Siga o exemplo do Nicolas e mandem todas as atividades para a tia Thaís. E os parabéns vão também para Laurinha, que mandou uma atividade linda. E também nós temos mais um para parabenizar, que é o Francisco Rian. Ele tem nos mandado algumas atividades bem lindas. Que, Rian. Olha como o nosso quadrinho está ficando lindo. Então continue mandando as atividades para a tia Thaís, ó. Todo mundo para encher aqui. E, mais uma vez, parabéns, meus amores. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, 24 de abril, sexta-feira, eu trouxe, ó, uma amiguinha para fazer a chamadinha de vocês. Ele vai dizer o nome de vocês e vocês vão dizer eu, aí de casa, tá bom? Alessi, Alessi Lorenzo, Ana Pérola, Camille, Cláudio, Francisco Rian, Guilherme, Heloísa, Isis, Jessé, Caila, Laura, Maia, Nicolas, Javi, Péu. Tchau, amiguinhos! Ó, vocês deram tchau com o nosso ajudante? Então, meus amores, a gente encerrou a vogal A, mas hoje eu trouxe a vogal A, é de elefante, é também de escola, é de Eva. Vamos lá cantar a musiquinha que contém a letra E. A, a, a minha abelhinha, a, a, a minha abelhinha, ai que bom seria se tu fosses minha, ai que bom seria se tu fosses minha, É, é, é minha escovinha, é, é, é minha escovinha, quem te pôs a mão sabendo que és minha, quem te pôs a mão sabendo que és minha? O elefante queria voar, a mosca disse, você vai cair, o elefante teimoso voou, voou, voou e caí, tibum, ai que dor no meu bumbum, tá doendo meu bumbum, Eu tenho um elefante que te chama trombinha, que mexe as orelhas, chamando a mamãezinha, e a mamãe me disse, Comporte-se trombinha, senão eu vou te dar o que, o que, tchá-tchá bem na bundinha. Olha, todas as musiquinhas que a gente cantou, vocês já conhecem, e elas tem a letra E, vamos passar o dedinho na letra E? Hum, muito bem, é de elefante. Atividade no livro de linguagem. Na página 57, vamos observar a vogal E, vamos passar o dedinho, ó, a vogal E, e vamos repetir junto o nome de cada imagem. Elefante, espelho, escola, novamente, elefante, espelho, escola. E agora, a gente vai circular, cada letra E que contém nas palavras, vamos lá? É, 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 vamos lá contar? Uma letrinha E, outra vogalzinha E, outra letrinha E, já temos três. Outra letrinha E, outra letrinha E, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, temos cinco. Então, meus amores, essa foi a nossa linha de hoje, espero que vocês tenham gostado e tenham respondido à atividade. E, como sempre, mandem para a tia Thaís, com o nome e ensino para ela saber quem foi. Desejo para vocês um bom fim de semana.